Música Chegou a época do ano pra você escolher o seu brinquedinho aqui na AutoVoz, né? A opção é o que não falta. É, o Papai Noel já tá chegando e tem que se preparar com o saco, tamanho do saco, né? Tem que ser um pouquinho grande. Hoje a gente tá aqui na loja do centro, né? Onde a gente tem, vamos dizer assim, os brinquedinhos mais legais. Então esse carro que ele tá mostrando é uma SLK 350, que é a seis cilindros. É muito difícil de achar seis cilindros. Essa é uma 2006. Como sempre a gente tem a oportunidade, assim, de comprar um carro pouco rodado com um valor bem interessante. E essa, vamos dizer assim, seria uma compra inteligente agora. Porque é um carro que tem um desempenho de um carro seis cilindros, 286 cavalos e tá no estado de um carro novo, né? Aqui do lado a gente tem uma outra opção em carro conversível. Hoje a gente tá com bastante coisa pro verão mesmo. Bastante carro conversível. Esse carro é um carro com uma grande opção porque é quatro lugares. É um Eus 2009, tem 3 mil quilômetros. O Eus, pra quem não sabe, é da Volkswagen. É um carro com 200 cavalos, a mesma motorização do Audi A3. Tem o câmbio borboleta, que é o mesmo câmbio do Audi também. Então é um carro que tem que frisar bem quatro lugares conversíveis. É muito legal. Isso é difícil, você vê. Hoje nós vamos mostrar aqui uns quatro, cinco carros conversíveis. Essa é a única opção com quatro lugares. Aqui do lado a gente tem uma outra opção também conversível, que eu acho também um custo-benefício, assim, uma relação com o custo-benefício muito interessante. Que é uma Z4. É um carro pra 135 mil reais. Mas aparenta ser muito mais caro. E é um carro, é um brinquedinho, assim, que vale a pena. Você tem na garagem, que na hora que você tá bravo, putz, trabalhou muito, chegou, as coisas não estão dando certo. Você dá uma voltinha na beira-mar ali e já esquece todos os problemas. E do lado aqui a gente tem uma usina de potência, que também é uma SLK. É a única AMG que tem aqui em Santa Catarina, se eu não me engano. Tem três em Florianópolis, é a única. Essa é a importação oficial, é a SLK AMG 55. Esse carro, aquele que a gente mostrou, já é muito forte, porque tem quatro cilindros. Aquele que nós mostramos é a seis, que é muito difícil de achar. E essa é a oito cilindros. Então é um carro preparado de fábrica. Esse é um carro pra quem conhece, é um carro pra piloto, assim. Um carro desse tamanho, leve, desse jeito, com mais de 400 cavalos, não é pra qualquer um. Essa máquina aqui, ela já chama, né? Não precisa muito de apresentação. Esse Corvette amarelo veio com tudo. E pra dar um gostinho pra vocês, hoje a gente vai mostrar ele andando. Qual é a impressão que causa nas ruas? Esse carro é um mito, né? Um mito americano. Corvette é, vamos dizer, tá incluído naquele pacote do American Waylife. Então, esse carro é um carro V8, Targa. Esse carro é de 2008, zero quilômetro. Então, esse carro tem também uma relação com os benefícios bem interessantes. É um carro que tá zero quilômetro e já tá depreciado em relação ao novo preço dele, né? Ele também é o top de linha. Tem o painel holográfico, aquele painel que reflete no vidro. O câmbio é no volante. Tem, é o top, painel de carbono. É, que nem eu te falei, é um carro, é um brinquedo. Esse é um brinquedo pra aquele que trabalhou muito, ganhou, perdeu muitos cabelos, ganhou, mas justificou com a receita que entrou. Tá na hora de chegar e dizer, ó, valeu a pena, meu ano. Esse é o meu presente. Chega de papo e vamos andar nessa máquina que eu tô ansiosa. Bom carro. Olá, meus amigos. O trânsito mais gentil desta semana está aqui na cidade de São José, acompanhando a inauguração do primeiro centro automotivo da Grande Florianópolis, idealizado pela Porto Seguro, a nossa parceira. Eu queria que você, Marcelo, nos dissesse o que vai funcionar aqui, qual é o objetivo desse centro automotivo. Bem, o centro automotivo aqui da Porto Seguro, a ideia é oferecer benefícios para os segurados da Porto Seguro. Além de benefícios, uma série de serviços gratuitos, check-ups gratuitos, troca de lâmpadas, troca de instalação do brake light, vários serviços são feitos. A ideia é fazer a prevenção do automóvel e também a correção quando for necessário. Aqui está unificada as ações da Porto, né? Sim, estão todos aqui, inclusive vistoria prévia, instalação de rastreadores, tudo vai ser aqui agora. É importante dizer que esse já é o mais de 100 centros automotivos do Brasil que a Porto Seguro já lançou. Aqui no estado já é o terceiro e é um programa para inaugurar vários no estado inteiro. Serão 10 ao todo até o ano que vem. E o importante disso tudo é que o seguro não é só para colisão, incêndio ou para roubo. O seguro vai muito além disso. A ideia do seguro é oferecer benefícios para o segurado, para que ele comprando uma pólice da Porto Seguro, ele passe a se relacionar com a seguradora, usufrindo de benefícios, não precisando para isso, ter o dessabor de uma colisão ou de perder um carro. Marcelo, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, quem é segurado, Porto Seguro, por exemplo, como é que ele vai ter esse benefício? Bom, basta contratar o seguro na Porto Seguro, junto com a pólice vem já o rol de todos os benefícios que ele tem direito. O centro automotivo é um deles. Existem vários outros benefícios, como desconto em peças de teatro, como também serviços gratuitos à residência. Então, esse é mais um benefício, que nós não tínhamos ainda a parte física instalada. Então, isso vai na pólice, nós recomendamos que sempre quando contratar uma pólice de seguro, da Porto Seguro, leia todos os benefícios que tem, que consta na pólice uma série de benefícios. Agora, se não lê a pólice, pode consultar o site da Porto Seguro, www.portoseguro.com.br. No site da Porto Seguro, constam lá todos os benefícios que a empresa oferece. A gente sabe que a Porto Seguro tem um foco, que é ser a maior, a melhor do país. Isso está muito perto, já está se consolidando? Olha, a Porto Seguro hoje é a maior seguradora de automóvel do Brasil, mas isso foi uma consequência. O nosso grande objetivo é oferecer um serviço diferenciado. A Porto Seguro é uma das poucas, uma das raras seguradoras que oferece tanto benefício. O nosso negócio é fazer um serviço diferente. Por isso, nós temos uma estrutura muito bem instalada no Brasil inteiro. A nossa corporação tem mais de 10 mil funcionários. Temos 10 mil prestadores exclusivos que atendem serviços para residência, para automóvel e até para pessoa. E vamos além. No pacote de benefícios do automóvel, tem também benefícios para o animal de estimação. Nós temos convênios com vários pets, onde o segurado pode ter desconto para banho e tosa. E ainda é consulta veterinária gratuita. Então, tem um leque de benefícios. O nosso interesse é ser a melhor seguradora para o segurado. Ser líder é uma consequência disso. O fato desse centro estar aqui, a gente que é do trânsito mais gentil e tem mostrado ações para educar as pessoas, o cuidado com o carro é uma prioridade também. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que uma parte dos acidentes são causados por algum tipo de falha no automóvel. Essa falha pode ser prevenida com o check-up gratuito. Além do check-up gratuito, a gente também faz todo ano a inspeção veicular grátis. Agora, esse ano, fizemos em julho na Beira-Mar Norte e faremos o ano que vem aqui na Beira-Mar de São José e também em Florianópolis. A questão da prevenção é fundamental para evitar esses problemas de acidente que são decorrentes da falha mecânica. O trânsito mais gentil complementa isso porque ele tenta humanizar o trânsito, fazendo com que o ser humano, o homem, faça a sua parte. Tendo o ser humano, o homem, humanizado com o trânsito pacificado e o carro em estado de conservação regular, é evidente que daí a diminuição de acidente vai acontecer. Bom, hoje o trânsito mais gentil esteve aqui mostrando, obviamente, a inauguração desse primeiro centro automotivo da Grande Florianópolis. Obviamente, estaremos de volta aqui outras vezes para mostrar efetivamente como vai funcionar esse trabalho. Até a semana que vem. Ele que foi sensação no salão de automóvel e está arrasando corações aqui na cidade. A nova Sportage está linda, maravilhosa como nunca. Sem dúvida alguma. O carro surpreendeu a todos e a quantidade de encomendas, de pedidos que nós temos, nos surpreendeu, nos surpreendeu a própria Kia do Brasil, em termos de volume e de desejo pelo carro. O carro é surpreendente, vocês precisam conhecer, estão vendo algumas imagens do carro aí, mas nada como ver o carro ao vivo na concessionária. O carro é surpreendente, luxuoso, requintadíssimo, muito seguro, extremamente completo e muito atraente. Uma linha do carro sutil, com as sutilezas de vincos de carroceria, muito bem trabalhada pelo projetista, que é o Peter Scherr da Kia, atualmente. E ele foi muito feliz no desenho do carro, nos ângulos que ele adotou, na altura de cintura do carro, que hoje é uma tendência bastante atual, trabalhar com uma cintura maior do carro, que aumenta também o sentido de proteção das pessoas que estão dentro do carro, no caso de colisão lateral e tudo mais. E acrescento que a Sportage é a SUV de pequeno porte, a única que atingiu 5 estrelas nos crash testes, aquele teste de batida de carro, foi a única que atingiu esse índice de proteção. E, sem dúvida alguma, nós vamos ter dificuldade de abastecer o mercado, de atender os clientes que estão interessados. Então, se você se interessou pelo carro, venha conhecê-lo em uma das concessionárias Power Imports. E recomendo, já faça seu pedido, faça seu encomendo do carro, que nós vamos procurar atender a todos de uma maneira bastante rápida, até porque a Power, hoje, é a concessionária do Brasil, que está posicionada no segundo lugar do ranking das concessionárias que mais vendem Kia no Brasil. Então, nós temos capacidade de conseguir carros junto à Kia, nós temos capacidade de negociação junto à Kia, para realmente ter um número de carros muito maior dentro da nossa atribuição de unidades disponíveis. Procure pela Power Imports em um dos nossos endereços, eu tenho certeza que você vai realizar também o teu sonho de uma nova Sportage, que, repito, é surpreendente. O carro é maravilhoso. Vista o motor, vai para o intervalo. Sabe o que vem por aí? Olha só. Vista o motor, vai para o intervalo. Vista o motor, vai para o intervalo. Vista o motor, vai para o intervalo. Vista o motor, vai para o intervalo.